Vem bem de noite, vem de outro dia Segue as andanças, ouve as cidades É manhãzinha, sol vem chegando Dia crescendo, tanta saudade Vem de longe, vem de outro dia Segue as andanças, ouve as cidades Ouve o ventre, sabe a conclusão De sentimento, de soltar Ouve o ventre, sabe a conclusão De sentimento, de soltar Quem sabe a volta, sabe o caminho Quem sabe a noite, já amanheceu Já amanheceu, já amanheceu Já amanheceu, já amanheceu De sentimento, solidão Onde o nome? O que eu levo, só é dançado De sentimento, solidão Quem sabe a volta, sabe o caminho Quem sabe a noite Já me nasceu, sabe os filhos Sabe os mentos, sabe a conquista Quem já perdeu Quem sabe a volta, sabe o caminho Quem sabe a noite Já me nasceu, sabe o perigo Sabe os mentos, sabe a conquista Quem já perdeu O que eu levo, sabe a conquista Você sabe o perigo, só é dançado O que eu levo, sabe a conquista O que eu levo, sabe a conquista De sentimento, de sonhar O vioveiro sabe a canção De sentimento, de sonhar O vioveiro sabe a canção De sentimento, de sonhar O vioveiro sabe a canção De sentimento, de sonhar É manhãzinha, só vem chegar